Eu sou Angélica Godinho, médica radiologista em São Luís do Maranhão, com subespecialidade em imagem da mulher. Estou participando, assim, por vários anos na Jornada Paulista de Radiologia, e a cada ano que a gente vem, a gente se surpreende com os temas, né? E, dessa vez, eu busquei, basicamente, me dedicar ao posicionamento do radiologista nos dias atuais, né? O envolvimento do radiologista com os pacientes, inclusive com a família do paciente, né? Vendo o radiologista sobre uma outra ótica. E a gente tem percebido que essa realidade, ela vai além do Brasil, inclusive a gente está assistindo aulas com radiologistas americanos, e a gente percebe que são os mesmos questionamentos e a mesma tendência que está tendo no mundo todo. Então, a gente precisa se reposicionar, né? Como radiologistas, como médicos, para poder oferecer melhor para os nossos pacientes, que agora são também nossos pacientes. Oi, eu sou Daniela Bahia, eu sou hematologista de formação, trabalho junto com os radiologistas, e foi muito bom ouvir a aula hoje aqui, falando sobre gestão, carreira, como os radiologistas têm que enfrentar ali o mercado de trabalho e como se envolver na busca dessa formação. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rafael, sou médico radiologista, trabalho com gestão, e tivemos uma excelente aula de gestão, onde atendeu todas as nossas expectativas, e pudemos compartilhar algumas experiências nesse ramo que vem crescendo e que a gente precisa especializar e atender cada vez mais as expectativas também das nossas equipes. Eu sou Tiara Memória, sou médica radiologista abdominal em São Luís, Maranhão, e estou participando pela JPR pelo 12º ano consecutivo. Esse ano, palestras maravilhosas, com bastante enfoque em inovação, inteligência artificial, e acabamos de assistir a palestra sobre o papel do radiologista como médico, como vai ser o radiologista no futuro, como nós precisamos nos posicionar melhor no mercado, um envolvimento melhor com os médicos, solicitantes, com os pacientes, a participação em todo o processo e não apenas no laudo. O médico que apenas ficar dando laudo, ele não agrega valor. Nós precisamos oferecer um over delivery para o paciente e para o serviço que nós estamos participando, para a gente poder crescer como profissional e poder entregar o melhor para a saúde do nosso país. Bom, meu nome é Luciana, eu sou técnica em radiologia, docente também, na área de pesquisa também, e a JPR eu venho desde quando eu ainda não tinha entrado na área. E a cada ano eu vejo que a JPR, ela se transforma. Eu vejo que aqui tem muita parte de negócio, parte de educação. Então, uma feira que, assim, o networking também, a rede de conexões que você pode fazer aqui dentro, ele também cresce, além dos conhecimentos que a gente tem aqui nas palestras. A palestra de educação, ela me chama a atenção, porque eu também trabalho nessa área, e é sempre um desafio, é dar uma educação para o adulto, não deixar aquela coisa chata. Então, você transformar e também para que você consiga se comunicar com o paciente, porque também é um outro desafio para que cada pessoa pense de uma forma, reage às doenças e às questões de uma outra forma também. Bom, é isso, a JPR é sempre bom, é sempre legal ver, fazer novas conexões, crescer novos aparelhos. E aí, o que me chamou a atenção foi justamente a sessão apresentar a forma com que eles tratam isso, tanto para os alunos de graduação e o desafio que é trazer os alunos de graduação para a especialidade da radiologia médica. A gente também tem essa dificuldade em relação aos físicos e pensar em trazer para a física médica. e também achei muito interessante a maneira com que eles trazem a questão de trazer o ensino interativo, a importância que isso tem para a formação, principalmente para os residentes em medicina, também um ponto bem importante para a gente poder trazer para as outras disciplinas de aprendizado. e também trazer o residente em radiologia para as questões de aprendizado de uma maneira mais ampla, para as questões gerenciais, para as questões administrativas, não só do ensino técnico, mas também para esses outros atendimentos. E no final, uma aula muito interessante sobre a questão de comunicação dos resultados entre o radiologista e o paciente. Achei muito interessante, uma habilidade, uma competência importante para o radiologista também desenvolver. Para a gente que também não é da área médica, é muito importante ter esse entendimento para a comunicação das nossas atividades com relação aos outros players, as outras profissões dentro da área médica. Então, é muito interessante ouvir essas experiências diferentes e a sessão é muito rica, muito proveitosa. Meu nome é Guilherme, eu sou residente em radiologia da Unesp, em Botucatu. Estou gostando muito das aulas, das apresentações, principalmente dos palestrantes internacionais. Achei bem esclarecedor, principalmente no assunto que eu estava acompanhando agora, que é sobre inteligência artificial. Meu nome é Lúcia, eu sou radiologista de Petrópolis, interior do estado do Rio de Janeiro. E vim para a JPR, que está sendo um evento lindo, enorme, com alto nível científico. E a gente está aproveitando todas as palestras aqui. É até difícil escolher. Eu acabei de sair de uma aula de inteligência artificial na radiologia, onde você consegue juntar a best practice com o ganho financeiro. Foi impagável, foi muito bom.